Olá! E aí, como estão vocês? Eu vou falar de um assunto que eu tentei escrever e postei lá no meu blog. Eu vi um filme, A Ilha do Medo, e tentei uma cena no filme, porque eu não vou... é porque na realidade eu não vou contar a história do filme. Porque eu não sei se acontece com vocês, mas às vezes eu não ligo para o filme. Às vezes eu ligo para uma frase, para uma cena marcante. E aí isso acontece numa novela ou num livro que eu estou lendo. Eu não me pego ao todo, assim, algumas partes. Uma cena, o que a pessoa diz, aí entra em mim e eu guardo a vida inteira. Então, na cena, teve uma cena no filme, que o médico lá falou para o protagonista. É trauma. Em grego, trauma, significa ferida. E que quando as pessoas não curam essas feridas, elas se transformam em monstros. E aí eu me lembrei de um livro que eu gostei muito de ler, O Morro dos Ventos Suivantes, Que, na história, tinha um Ratcliffe, que era um órfão, que apareceu lá no castelo. E aí ele era desprezado, porque ninguém sabia a origem dele, era pobre. E ele gostava muito da menina, a dona da casa, né? E ela gostava dele, só quem sacaneava muito ele era o irmão mais velho. Mas ela resolveu casar com um homem mais rico, Porque o homem mais rico poderia sustentá-la e não ele. Então, o Ratcliffe, ele triste por isso, revoltado por isso, Ele era uma pessoa, assim, um bicho do mato, ele vai embora. Aí quando ele volta, ele vem, quando ele volta, ele parece um cão chupando manga, Vingativo, quer destruir tudo e todos, por vingança. Aí eu também, eu me lembrei um pouco da Norma, da novela das oito, Insensato Coração, que ela também, ela foi sacaneada pra caramba E agora é vingativa. Esses dois personagens, o que eles têm em comum? Eles são feras feridas que dão patada em qualquer canto, né? O que elas querem é o alvo. Observando algumas pessoas ao longo do tempo, Eu vejo que muitas pessoas fazem maldade, Ou são grosseiras com as outras, Não porque são mares, E sim, porque levaram tanta porrada, Mas tanta porrada, E não conseguiram cicatrizar as feridas, Que elas viraram uns monstros, Umas pessoas, assim, Grosseiras, entendeu? Amargas. E aí fazem certas coisas que não são legais, Por causa disso. Porque são muito amargas, mal amadas. E por que isso? Porque elas não souberam Curar, Transformar o que tem de ruim, Que é coitinhas humanas, E um bom, né? Como a minha mãe diz, Pimenta dos olhos, É, pimenta nos olhos dos outros, É refresco. Eu não sei, Se de repente, Se eu encontrasse, Uma pessoa, Que estimulasse, Que tem o de pior em mim, Eu não sei se eu, É, Teria essa, Sabedoria, De, Tentar buscar, O lado positivo, Para me tornar uma pessoa melhor, Eu não sei, Porque, Eu tenho um lado ruim, Eu tenho um lado, Que eu não sei, Porque, Gente, Sinceramente, A pessoa que fala, Ai, Me conheço 100%, Vai me desculpar, Essa pessoa, Está enganada, Porque a gente não se conhece, A gente não sabe, O que a gente vai fazer, É, Numa situação, Límite, Como, Acho que eu já falei isso, Num vídeo, A gente não sabe, Eu não sei, Se de repente, Eu encontrar uma pessoa, Que me despertasse, O pior de mim, Eu não, Eu não sei, Talvez eu mataria, Essa pessoa, De tanta ira, De tanta raiva, Eu não sei, Mas, Eu torço, Ainda bem, Que eu tenho, Uma família legal, Pessoas que me orientam, E, Eu posso, E essas pessoas, Podem ser uma âncora, Uma salvação, Para mim, E também, Boas leituras, Podem me ajudar, A, A, A pegar paradigmas, Porque, Quando você lê, Você, Aprende, Um pouco, Sobre a alma humana, Não, Quero generalizar, Lógico, Que também, Você, Viver, Você, Conhecer, Na prática, Isso também, Você, Conhece um pouco, As atitudes, Das pessoas, Mas, Se você lê, E, Perceber, Que, Existem, Existem, Atitudes, Atemporais, Você, Você, Você vai, Compreender, Um pouco, Sim, Da, Natureza humana, Porque, O que o escritor, Escreveu, Os personagens, É, Desenvolveu, Os personagens, Ele, Ele, Tirou, Aquilo, Só, Da, Sua imaginação, Ele, Observou, Os costumes, E, O, O, E, Percebeu, O consciente, O inconsciente, Coletivo, Também, Por isso, Que é interessante, Você ler, E, Pegar como, Exemplos, É, O que certos personagens, Fazem, O, 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 Qual é a moral, Da, História, Isso, Vai te, Iluminando, Você vai comparando, O que acontece, No real, E na fantasia, E você vê, Que realmente, O real é a fantasia, Existe um, É, Um limite, Muito, Frágil, Então, É isso,